Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí Digital Online, pessoal, eu tô aqui com o Alan Fala galera, beleza? Com o Siriusan? Fala galera, beleza? E com o Silêncio Gamer Fala pessoal, beleza? Beleza, então vamos lá com mais uma corrida Chama 90% Reta Como vocês podem ver ali pelo mapa, né? Realmente é pra ser bem louco, né? Quem criou foi o XRodB287 Então bora lá Bora Então bora lá Eu vou de Zentorno, cara Também vou de Zentorno, peraí Vamos escolher aqui uma cor bem bonita Acho que eu vou de Adren, cara Vai rodar Eu vou falar que carro que eu vou Porque eu não quero estragar a minha estratégia Teixudão taradão Por pneus Isso aí, mano Bora, vamos lá Pronto pra jogar Bora Tá pronto Isso O arrombado que é torcino aí, mano Tão gravando, ó, seu trouxa Né? Né? De novo? De novo Ih, então o cara fez errado Então vamos subir Então eu vou explicar pra galera aqui A gente sobe e começa dali Sim Tá? Bom, galera Seguinte, ó O menino fez a corrida reta pra nós Tá? O que acontece é que bugou Bugou o spawn A gente nasce embaixo da ponte Quando na verdade Deveria nascer em cima Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ali encontrar o Mike Porque o Mike nasceu certo, né? Sim Nasceu o Mike? Uhum Tô aqui em cima da ponte E daí a gente vai começar ali Onde o Mike tá Daí a gente começa dali Tá? Aí a corrida vai normal Beleza Nossa, mano Nem começou a corrida E o Sam tá batendo em mim já, mano O que esse cara tá fazendo aqui, véi? Já tão se rodando antes de começar a corrida, véi Pois é, mano Vai tomar no cu, cara Não! Não, não Que isso, véi? Lá, explodiu o meu carro, véi Ah, volta dele Nossa, esse Alan tá doidão, mano Que isso? Nossa Nossa, quem viu isso, véi Vai falar What the fuck, véi? Ih, mano Vai falar What the fuck, mano Alan, insano Alan, insano, mano Sim Olha o outro, olha o outro É, mano, já quero começar bem já Quero nem saber Não, mano, todo mundo Escuta Vamos todo mundo posicionar aqui embaixo da placa Aqui, ó Sim Tá chegando, peraí Deixa eu começar um pouquinho na frente, né? Que eu sou... Tá com leite, né? Aqui, ó, bem antes da som, mano Um pouquinho Nossa Alguém passou ali, hein? Minho Nossa, cheguei Nossa Nossa Senhora E ainda pegou o checkpoint, não pegou? Peguei É, arrombado Ah, mas isso é influenciado 3, 2, 1, vai Nossa, que arrombado Nossa, roda o roxinho, mano Roda o roxinho Roda o roxinho É só roxinho, mano É um colega meu, cara Zen Torna, também Se eu não ganhar nem roubando, é foda Ah, mano Nossa, o sangue Minha nossa, sangue nozão do sangue Você não mandou, cara, rodar o seu arrombado? É, agora eu vou rodar o pretinho aqui na frente Vai, 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 vai Roda aí, então Puta, cara Eu não ganhei nem roubando, mano Que maluco Minha nossa Esse zentorno preto, velho Esse cara tá lascado, velho Nossa Roda o roxinho Pega o zentorno preto, velho Pega o roxinho, mano Pega o roxinho e o preto Pega os dois O roxinho Sim Pega o preto, mano Sem nozão É, mano Vai, roxinho Vai, roxinho Só deixa o verdinho em paz, mano O verdinho aqui é de boa, ó Verdinho é de boa, mano Quem é que roda o pretinho? Eu? O Alan Vai acabar O Alan O Rack Alan Rack Que é que roda Roda sem dó, velho O cara tá venenoso, velho Minha nossa Agora, agora é o roxinho A vez do roxinho Agora se fuder Vem cá, roxinho Ô, mano Eu rodei pra vocês Você vai me rolar também agora? Quem foi que pediu Foi o Alan, né? Olha que filha da puta Esse Mike, cara Não fui eu Não fui eu Foi o pretinho Foi o pretinho Meu Deus do céu Ó, mano O cara fez uma corrida reta Pra ajudar Pra ficar rodando Tem que colocar emoção Na corrida, mano Pra rodar Tem que ter ele Alan, o Rack Alan, o Rack Olha lá, meu O roxinho tá bem louco Você viu? Sabe? Ah, mano Nossa, o Sirius Não tentou me rodar Não, não tentei não Você jogou em cima de mim, cara Nossa, que novidade, mano O cara tá tentando Rodar todo mundo, velho É, bota fogo Bota a casinha no fogo Se eu arrumar É, bota aquela olhinha no fogo Eu sou Eu sou que nem o Brasil, viu Tô Tô tentando Tá tentando Sou brasileiro Eu não desisto nunca Isso aí, roxinho Pega lá o Essa aqui é a corrida de 9km? Sim Tem muito, muito tempo, velho Muito tempo pra Pra rodar, pra desrodar Isso aí Rodar e desrodar, né É, desrodar Nossa Os roda... Ah, meu Deus Quem que freou ali, mano? Eu, velho? Tá louco, velho? Você acha que vou deixar o Sam atrás de mim, velho? Hummm Ele freia quando tá aqui atrás dele Minha nossa Minha nossa Isso aqui virou bate-bate, mano Sério mesmo É, mano Tô pegando inspiração, hein, mãe Ai, mas que filha da puta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá, capotamos hard aqui, hein, velho Toma no cu, viu, mano? É, mano Toma no meu cu, no cu Ai, cara O cara chega a minha roda Que é passar na minha frente É, mano O cu do Zotá É o pretinho, ó Pega o pretinho, mano Atrás de ti, hein Vem, mano Olha aí, Elisan Olha aí, Elisan Nossa, ô, Mike Oi, oi Não, é o Rochim, mano Não é você Ah, ô, mano Me deixa em paz, cara Tô puto já É, mano Deixa eu fazer uma corrida Pega a inspiração, hein, mano Aí, ó Vai lá aí O cara faz uma corrida reta Isso, pega a inspiração e vai embora Obrigado, mano, obrigado Vai lá pegar o Sun agora Vai lá Fiquei menos puta agora Pega o Sun Pega o pretinho agora É pra rodar ele Com certeza Vou entrar na frente Pra você pegar mais inspiração, hein, mano Pega aí Vai lá Vai lá que estamos chegando É pra rodar? Ai, faltou um pouquinho Roda isso, velho Nossa Nossa Tomar no meu cu, cara É, tomar no meu cu, mano Fechou o Sméagol aí, velho É, mano Sméagol, ó Sméagol, né O Nicolas tá aí, mano Já sei até o título desse vídeo aqui Vai se chamar assim Corrida do Fus Roda Nossa Fus Roda Carequinha de Padre Bom, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa seu like favorito Não se esqueça Que todos os canais Participantes Tão aqui na descrição Eu vi o deslike, hein Eu vi o deslike, hein, mano Bom, vai tá aqui na descrição Então é isso aí Vai lá acompanhar o canal da galera também aqui Então é isso aí Valeu e fui Falou, galera Tchau também Falou Tá Esqueci de dar o tchau Então é isso aí Fala tchau também Vai Falou Falou, galera Valeu Fui